Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Vem aí, a fortuna atual em Missão Vida, Banda Lime de 2014, Rui Antônio Batista e Flora, Jornal da Cidade do Campeão, 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 Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, a prefeita Everton Serqueira, a comunidade local e o povo em geral. Com vocês, pra vocês, foi o Carvalho! A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão, Jornal da Cidade do Campeão, Jornal da Cidade do Campeão, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A fortuna atual em Missão Vida, a professora Luiz Nova, Jornal da Cidade do Campeão. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.